A Enedina, perguntando aqui, Santa Noite, professor Rafael, é verdade que foi muito mudada a tradição de cobrir os santos na quaresma? Se sim, onde está escrito isso? Isso é um costume antigo, esse costume de velar as imagens, ele já era comum na antiguidade, já existia esse costume em alguns lugares no mundo, mas ele só se popularizou na Idade Média. E por que havia esse costume da velácio? Era o nome que se dava isso, onde se cobria com um pano roxo as imagens dos santos. Para que servia isso? Justamente para que o nosso foco na quaresma se volte para aquilo que é mais central, mais essencial. Então, por exemplo, eu sei de algumas cidades, em muitos lugares por onde eu passei, ainda há esse costume em muitas paróquias. Então, os altares, por exemplo, os nichos, onde estão as imagens dos santos, são cobertas e as imagens vão ficar cobertas, só serão descobertas no sábado santo. E, geralmente, as únicas imagens que ficam descobertas é a imagem de Cristo crucificado, de Nossa Senhora das Dores, do Senhor dos Passos e do Senhor morto. São as imagens ligadas à paixão de Cristo. Para quê? Para que a gente medite só sobre isso. não tanto dando enfoque a outras devoções. A gente pode rezar em casa, para o nosso santo de devoção, mas na igreja havia esse costume de centralizar nessa meditação do sofrimento, da paixão de Cristo. Depois do Conselho Vaticano II, a obrigatoriedade, porque antes era obrigado a cobrir as imagens, a obrigatoriedade desapareceu. Então, fica muito a critério dos padres, das paróquias. Os padres que quiserem cobrir, que quiserem fazer um trabalho, explicar isso para o povo da paróquia, podem e devem fazer isso, a igreja incentiva. Os que não quiserem fazer isso também não contrariam aquilo que é a lei da igreja. Agora, é claro, cabe também um pouco de prudência dos padres para avaliar a igreja, o local onde fazer isso. Por exemplo, vocês já pensaram em fazer a velácio, em cobrir com um pano roxo a imagem de Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil? É algo impensável. Nossa Senhora é visitada todos os dias, durante o ano todo. A basílica não fecha. Então, por exemplo, em Aparecida não faria sentido, mas nas paróquias faria sentido cobrir as imagens e deixar só as imagens da paixão. Isso é para a gente centralizar mais a nossa meditação naqueles mistérios que são mais essenciais nesse tempo, certo?